Beleza? Bom, também para mais um vídeo do canal, nesse vídeo de hoje também para mais um vídeo, dessa vez anunciando um update de pacote de segurança, atualização para mais uma parte da Xiaomi, dessa vez a linha que está sendo beneficiada é a linha Poco, eu estou falando aqui do Poco X5 5G, porém na versão europeia é estável, a gente trouxe aqui vídeo da versão global recebendo esse update, agora é a versão europeia. Bom, foi disponibilizado aí no dia 5 do 8, esse update é a versão OS da WordPress 1.0.5.0 de código UMP e o XM. Esse update vai trazer para uma grande novidade, correção de bugs da versão anterior, um pacote de segurança atualizado, referente ao mês de julho de 2024. Beleza? No mais, é só isso mesmo que vai estar agregada a essa atualização. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, galera, e até!